Você, ei, não temas aquilo que as pessoas venham falar de você Não temas as tuas circunstâncias, não olhem pra tuas lutas Jesus disse, aquele que bota a mão no arado e olha pra trás Não é digno de mim, do meu reino Ei, tem certas circunstâncias pra que o nome do Senhor venha a ser glorificado Eu não sei se vocês perceberam, mas toda pessoa oprimida pelo cão, sabe como é que ela anda? Cabeça baixa Por quê? No sentido espiritual, o diabo aprisiona aquela pessoa Por isso que o diabo tem raiva de mim e de você Porque toda vez que ele encontra eu e você, vê eu e de você de cabeça erguida Ai, hoje ele vai ter que ficar com mais raiva ainda Porque tu vai sair daqui de naís empinado, nem de cabeça erguida Você vai sair daqui de nem de cabeça erguida Vai sair daqui de naís empinado E o mundo vai dizer, olha aí, ele tá se achando? Não! É porque achar que nada de Deus está sob a vida dele Ele mudou, ele mudou, ele mudou Levanta a mão aí que eu quero profetizar agora Ei, eu quero profetizar pra você, pregador Pra você que fica se humilhando, cantor, pregador Pra que as pessoas reconheçam o teu ministério Eu quero pregar pra você o vaso de Deus Que tem que ficar abaixando a campanha essa praça de pessoas Te dar um emprego, bom? Ei, chega Deus está dizendo, vai chegar a tua vez Deus está dizendo, você não é capaz Você é meu escolhido É meu escolhido Deus disse lá em Isaías 43, 1 A Bíblia fala, eis que eu te tomo Israel Porque eu que chamei pelo teu nome E tu és meu Ei, para que esse papo dos outros te chamam pelo apelido Deus não te chamou pelo apelido Deus te chamou pelo nome Pelo nome Deus está te exaltando hoje Deus está hoje fazendo contigo Igual o que está fazendo com a flecha Como é que é, pregador? Deus está lançando teus nomes Nas nações Olha o que Deus está fazendo Oh, você é igual o papel E Deus está sendo Oh, você é igual O que é a coisa que está fazendo com o aplic хочется O que é, pregador ou earthqu� Obrigado.